Este vídeo tem autorização do criador ou criadora para ser dublado. Canal do criador e dos dubladores na descrição. Siga o SEM no Instagram. O canal agora tem o servidor no Discord. Bom vídeo! Antes de começar o vídeo, eu gostaria de apresentar um aplicativo muito bom para assistir séries, filmes e animes. Esse app se chama UNITV. É um app IPTV que está disponível no seu celular e na TV Box. Na UNITV, você pode encontrar os melhores filmes, séries e animes da atualidade. Não podemos esquecer que lá tem mais de 500 canais ao vivo, mais de 280 mil séries e os animes são atualizados toda semana. Eu estou usando UNITV e estou gostando demais. Não irá faltar conteúdo para você. O link da UNITV está no comentário fixado e na descrição. Não perca essa oportunidade. Faça o download e aproveite a UNITV. Se inscreva no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. James? James, para com isso. Tchau, tchau. 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 Você tem algum problema? Você me prendeu aqui e foi pra escola Eu perdi a matéria e explicações Hum, tá, acabou? Ótimo Já pode ir pra casa Eu tenho uma festa pra ir e não quero você aqui me atrapalhando Idiota escroto Tô exausto Eu tive um dos piores dias da minha vida Eu perdi a matéria, fiquei preso em uma casa estranha É, amanhã eu vou apanhar, tenho certeza Nesse momento que eu queria, não precisa voltar à escola Eu não quero continuar assim Quero sumir Desaparecer Mãe? Niki, você chegou mais cedo Por que está usando um saco de gelo de novo? Não é nada Mentira Foi ele, né? Não foi? Eu prefiro que você vá pro quarto Eu não quero que me veja assim Mas, mãe Por favor, Niki Eu me sinto tão fraca assim O meu próprio filho me olhando assim Eu não quero isso Apenas fique no quarto até eu te chamar pra jantar Sim, senhora A comida não está boa? Não, é isso, mãe A comida tá uma delícia Eu só tô sem fome Isso aqui tá uma porcaria Desculpa por não estar do seu agrado Eu faço algo diferente da próxima vez Eu acho melhor mesmo Senão você já sabe o que acontece Então, querido Como foi a aula? Foi boa Você tá me ignorando, é? Não, querido Eu apenas queria acabar com esse climão Um climão que você gerou com esse lixo de comida Você fez isso pra me estressar de propósito, não é não? Toma, se acalma Você tá assustando o Niki É sempre ele, né? É sempre o Niki Esse moleque não serve pra nada Ele não sabe nem ser homem Como você pode falar isso do seu próprio filho? Ele é o nosso filho, Thomas Eu vou quebrar você Mãe Mãe Eu tô bem, querido Não se preocupa E você? Ele te bateu? Te machucou? Não se preocupa comigo Você está muito machucada do que eu Por favor Vamos pro hospital Pode cuidar de você Eu já te expliquei sobre isso, Niki Vão perguntar de onde são esses machucados E mesmo que eu minta Eles vão descobrir O que que tem? Ele vai ser preso e a gente vai ser livre Nem eu, você vai apanhar por coisas simples A gente vai viver bem Niki Niki Sem ele Espera O que que eu tô pensando? Ele mereceu isso Aquele idiota É, ele mereceu tudo Foi bem engraçado Ai, por que que eu tô sentindo isso? Tá me deixando ansioso Eu fiz certo Eu não errei Oi, Niki Oi, Lidia Pode dar licença? Eu preciso passar Ah, querido Eu só preciso de um favor Minha? Pra que? Bom Você é virgem, né? Porque a gente não faz uma troca Do que você tá falando, Lidia? Ah, você sabe Eu já disse mais de cinco vezes Eu não quero nada com você Nunca vou querer Vai ficar parada aí, ô idiota Ela tá sangrando Niki Niki, ignora ela Agora vamos sair daqui Eu resolvo isso Anda Vai pro vestiário Merda O que que dói em você, garoto? Você tem uma força Que eu nunca vi antes Eu não queria Eu só Tava com medo Medo do que? Medo do que, Niki? Ela sabe tudo de mim Ela disse que se eu não fazer o que ela quiser Ela vai me expor tudo E o que tem de ruim nisso tudo? O máximo que tem é você se tocando Ai, tá, tá Foi mal Quer comer ou beber alguma coisa? O que que eu devo fazer? Não sei lidar com isso Nunca lidei? Devo abraçar Falar alguma coisa Parece uma criança Você 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 quer Você Abraça Eu, você Eu Quero dizer Quer um abraço? Tá falando sério? Tô Vai querer ou não? Tá bom Meu coração parece que vai sair pela boca Tá tão acelerado que vai explodir uma hora Eu sinto meu corpo quente Não posso ficar assim Por conta dele Dessa coisa Tá latejando tanto Parece que vai explodir Qual que é o meu problema? Que que você tá fazendo comigo, hein? Eu dormi? Eu dormi? Por quanto tempo? James? Hum, que que foi? A gente tem aula Sabe quantas horas são? E eu tenho cara de relógio, é? Não Deixa pra lá Eu acho melhor eu ir Tanto faz Já entregou o trabalho? Sim Hoje antes de encontrar com a Lídia A nota vai sair 4 e meia Se a nota for baixa Já sabe o que vai acontecer, não é? É? Eu sei Não precisa ficar lembrando disso Ai, que bosta Por que que eu me sinto tão culpado? Foram simples palavras Ai, por que que eu tô tão excitado com ele? O que foi aquilo? Ele Realmente fez aquilo Me abraçou Me deixou dormir no colo dele de novo Eu tenho certeza que enquanto eu dormia Pude sentir algo duro E tava aprisionando minha barriga Será que? Não Para Que tipo de pensamento são esses, senhor Nick? Mas não me considerou tá Parou? Com licença Pode ir me ajudar? Claro O que precisa Eu estou ao seu dispor Ah, obrigado Eu preciso achar a sala do diretor Tenho alguns assuntos pra resolver com ele Porém, não acho a sala Ah, é normal Se perder por aqui A escola é muito maior do que deveria ser A maioria se perde Mas voltando ao assunto Posso te levar até lá Vamos? É aqui Finalmente Muito obrigado De nada Eu realmente achei que ninguém iria me ajudar Podemos ser amigos Amigos? Sim Eu não sei não Nossa É que é assim Ninguém dessa escola sabe a minha existência A não ser por resposta de atividades, provas ou pra fazer alguns trabalhos E você tem cara de ser popular Não vai dar certo você andando comigo Eu não sou popular Nunca fui, na verdade Sério? É Eu sou mais antissocial Não sei bem como fazer amizades ou me aproximar das pessoas Uou Ah, se tudo bem pra você ter que andar com o nerd excluído? Não fiz de problema algum Amigos? Amigos O que foi? Você tá aí me olhando assim há 10 minutos Tô feliz Você é estranho, cara Você tem noção que a gente tá andando um com o outro há mais de uma hora E até agora Não me diz nem seu nome Nem nada sobre você É Meu nome é Arthur É um prazer Meu nome é Nick Quer sair hoje? Dar um passeio? Eu quero Mas eu não tenho dinheiro Eu pago Eu não sei se é uma ótima ideia Não gosto que gaste dinheiro comigo Eu já disse que não tem problema Não vou gastar muito Vai ser um passeio pra gente conversar, rir e etc Deixa que não gaste de nada comigo Tá tudo bem Aí Vaza James, para com isso Fecha o bico, Nick Falo com você depois Não fala assim com ele Ah, quem é você pra mandar em mim, hein? Quer apanhar? Vem pra cima Gente, calma Cala a boca, Nick O que será que estou falando? Será que o Arthur vai ser expulso? O James sempre se capta dessas situações Ele sempre sai como o certo E os outros que realmente não fizeram nada são expulsos Não quero que o Arthur seja expulso Ele é apenas que ele me proteger Me proteger É tudo a minha culpa Eu não deveria ter aceitado a amizade com o Arthur Eu deveria ter enfrentado James de frente E não o Arthur Fazer isso por mim Eu deveria ter dito para Para Arne e ter separados Porque eu nunca faço nada Eu sou tão fraco Eu, né? Ah Vo Você Está explicado porque esse menino não tem nenhum pingo de respeito e senso Feche a boca que tu não sabe de nada, velhota Sr. James Olha como você fala Que menino ousado Sem um pingo de educação Senhor Acho que não entendeu a gravidade do problema Eu quero o dinheiro E quero aquele garoto expulso Mãe Ele não fez nada Calado Se expulsar ele, esquece o dinheiro Já chega Ai Nick E Olha... ... , Amém.